Muito bem, meus amigos, indo para o nosso último vídeo sobre a série de stalinismo, partindo diretamente para a entrevista que deu causa a essa série de vídeos, comentando a entrevista do Joanes Emanuel para a Folha de São Paulo. Primeiro, ele diz que o Stalin teve o papel do que na ciência política se chama de pai da nação. Ou seja, ele vê uma importância no Stalin basicamente porque ele foi um líder autoritário que se coloca como alguém que confunde-se com o Estado e que se coloca como o pai das pessoas, como se o Estado fosse uma espécie de autoridade moral a cuidar de você e a ditar o que é melhor para você e para a sua vida, como os pais costumam fazer, que é uma espécie de líder incontestável da nação. Ele também diz que não se pode reduzir a experiência soviética a um mero reino de terror e a um grande gulag. Ah, não se pode resumir só a isso, né? Teve ali o reino de terror, né? Teve campo, trabalho forçado, teve, né? Preço político, teve. Execução sumária, teve. Gente morrendo de fome, teve. Gente deliberadamente pelo regime morrendo de fome, teve. Genocídio, teve. Persecção à minoria, teve. Próprios soldados que foram lutar na Alemanha e depois voltando e chegando, sendo obrigados a fazer trabalho forçado, sendo preso ou sendo morto, teve também. Mas não foi só isso, né? Não podemos resumir só o estalinismo a isso. Ele diz, ó. O terror existiu. O gulag existiu. A repressão a artistas, intelectuais, cientistas existiu. Também episódios de fome. Não fome planejada com intuitos genocidas, mas problemas de abastecimento. Vamos lá. Primeiro que ele admite que teve perseguição, que teve terror, que teve trabalho forçado, né? Ou seja, teve tudo isso aí, né? Mas não foi só isso também, né? Veja bem, né? E aí depois ele mente, falando que não teve fome planejada. Teve fome planejada sim. O Lodomor foi fome planejada. Foi genocídio por meio de fome planejada. Não foi problema de abastecimento. O problema de abastecimento foi pra população soviética, né? Agora, fome planejada com fim de genocidas, você teve sim. O governo de Stalin combateu de maneira firme o racismo e o colonialismo. Ah, né? Então tá tudo bem, né? Já que Stalin teve uma postura de combate ao racismo e ao colonialismo. Perseguir, matar os intelectuais, umas minorias, né? Umas etnias, né? Promover genocídio, tudo certo. Pô, Hitler matou os judeus ali, mas, né? Não dá pra resumir a isso. Ele também controlou a hiperinflação. Não dá pra falar também isso é coisa ruim dele, né? Também promoveu boas leis ambientais, proteção aos animais, né, pô? Os caras só ficam falando mal de Hitler aí, mas tem uma pá de coisa que os caras não contam, né? E aí ele fala, ele continua dizendo o seguinte, né? A União Soviética também teve um papel fundamental na construção de direitos econômicos, sociais. No que depois vai ser generalizado no rótulo de Estado de Bem-Estar. Mentira! O Estado de Bem-Estar surge em países ocidentais e é uma resposta à doutrina constitucionalista, à pobreza e à desigualdade. O Estado de Bem-Estar nunca existiu e nunca foi teorizado sem democracia, sem Estado de Direito. Então, as conquistas ou a doutrina de Estado de Bem-Estar social, nada tem a ver com o regime totalitário soviético. Aí vamos lá, ele continua. Nos anos 30, no auge de processo, de todo o processo de repressão, estava sendo eliminado o analfabetismo, construída a maior rede vista até então de creches, escolas públicas, restaurantes públicos, universidades, hospitais, empresas, casas populares e por aí vai. Pô, realmente parece um negócio muito legal, maravilhoso, né? Rios de chocolate e tal. De vez em quando, eventualmente, você poderia ser preso, mandado pra um campo de trabalho forçado, né? Eventualmente, né, tal, poderia rolar uns estupros, né? Uma morte ali, né, planejada, tal, tipo... É tipo o Maluf rouba mais faz, só que com um temperinho de genocídio, assim, né? Tipo uma nossa moscada de genocídio. Ah, tinha umas casas públicas, umas empresas públicas, né? Umas obras da hora. De vez em quando tinha os genocídios ali, o pessoal sendo preso, sendo morto, mas até aí, né, que quer o detalhe, né? Aí ele continua dizendo o seguinte, né? Se hoje eu tenho direito de voto e direitos civis, deve-se fundamentalmente ao papel do movimento comunista. Uma mentira, mentira, mentira mentirosa, descarada. Direito de voto também sempre foi coisa de regime ocidental. Aliás, nunca ninguém dava a mínima pra eleição soviética, porque todo mundo sabia que não servia de nada. É a mesma coisa que a eleição pra China, é um partido só, meu irmão. Não é direito de voto, direitos civis, foram frutas de lutas democráticas no Ocidente. Direito de voto é absolutamente nada a ver com o regime totalitário soviético, mesmo porque o voto lá é figurativo. Era só uma maneira de legitimar o regime totalitário. É um enfeite, é um adorno, não é um fim em si mesmo, como na democracia, como no Ocidente, né? Não tem o menor sentido falar em direito a voto quando o Estado totalitário controla todos os candidatos, todos os partidos, todas as candidaturas. Quando o Estado totalitário define, quando o líder totalitário decide quem é e quem não é candidato, pouco importa em quem você vota, né? Ele diz ainda na entrevista, né? Rebatendo essa questão do Hitler ter controlado a hiperinflação, né? Acabar com a hiperinflação não significa melhorar a vida do povo. Isso é discurso de economista tecnocrático. Claro, né? Todo mundo aí que viveu nos anos 80, 90, sabe muito bem que a vida do povo pobre não melhorou em absolutamente nada com a gente tendo uma moeda forte e com o dinheiro não sendo corroído a ponto do cara se desesperar pra saber se o R$1 de hoje não vai ser o R$1 de amanhã, né? Não, imagina, né? O pobre não sofreu nada com a hiperinflação, né? O povo se dá super bem com a hiperinflação. Coisa da hora. Enxergar um legado emancipatório na experiência soviética? Sim, né? Ele diz que sim, que tem um legado emancipatório, né? De emancipação, de livração, de livramento, né? Claro, né? Campo de trabalho forçado, né? Eu ia lá pro campo e me emancipavam da minha liberdade e da minha vida, né? Aí ele diz o seguinte, a União Soviética, o regime stalinista, fica no mesmo plano de quem defende Barack Obama, que foi responsável pelo maior uso de drones dos Estados Unidos. Até porque drone foi uma coisa inventada recentemente, né? Como é que você vai comparar o uso de drones da gestão Obama com o uso de drones da gestão George Washington, Abraham Lincoln, com o uso de drones da gestão Bill Clinton, com o uso de drones da gestão Ronald Reagan? É uma tecnologia recente, é óbvio que os presidentes mais recentes utilizaram mais que os passados. Não significa que o Obama usou mais ou menos drones do que os outros presidentes, foi mais ou menos violento, mais ou menos imperialista. Isso não tem absolutamente nada a ver, né? Já mostra um desconhecimento e uma falsa analogia. Aí ele coloca, né? O maior uso de drones da história recente dos Estados Unidos, que destruiu a Líbia, o país que tinha o maior IDH da África, né? E que, ele só esqueceu de um detalhe, né? Que era liderado por um ditador que financiava terrorista, né? A dar com pau, com o dinheiro do povo. Aí ele continua, né? No Obama. Obama foi responsável por mais de 3 mil bombardeios de alvos civis. Ele é um assassino genocida, como todo presidente dos Estados Unidos. Aí você vê realmente um cara com a mentalidade paralisada na Guerra Fria. Com certeza, Abraham Lincoln foi um genocida também, né? Exterminou vários povos. E aí ele fala, O Obama mesmo assim é respeitado, considerado um grande estadista. Quando eu digo que Stalin teve um papel positivo na Segunda Guerra, não significa dizer que o Gulag é lindo, né? Pô, teve uma função positiva, porque estava contra Hitler, que tinha feito um acordo com Stalin. Ou seja, o Stalin não discordava dos ideais e dos valores da maneira como Hitler governava o próprio país. Tanto que fez uma aliança com ele. Stalin só foi se meter quando aí Hitler quebrou o pacto e invadiu a Rússia. Mas não tinha nada de humanitário na ação do Stalin. Muito diferente de Winston Churchill, que o seu envolvimento na Segunda Guerra foi uma escolha. A entrada e a defesa dele do Reino Unido, da Inglaterra, entrar na guerra, lutar nos mares, nas montanhas, nas praias, nos campos. Isso sim foi uma defesa por enxergar uma ameaça totalitária para o mundo inteiro e ver violações graves de direitos humanos. E daí sim ele... Porque a Inglaterra a princípio não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Invadiu a Polônia e aí? E eu com isso, né? Aí ele fala, Na análise histórica, não existe uma balança de pontos positivos e negativos. Imagina, não tem balança de ponto negativo e positivo e negativo de Churchill, de Thatcher, pode ser comparada a Stalin, a Mao Tse Tung, a Mussolini, que pode ser comparada ao Obama, que pode ser comparada ao Lula, que pode ser comparada ao Bolsonaro, que pode ser comparada a Stalin. Imagina, não tem balança nenhuma, né? Parece que na hora de colocar na balança o Stalin, né? Cuja balança ia pender muito mais pra um lado, né? Aí não tem balança. Aí ele coloca, A Constituição Soviética foi o primeiro documento constitucional da história que faculta o direito de votos a todos e todas. Quando aconteceu a Revolução Russa, na maioria dos países do mundo, existiam restrições censitárias ao voto, critérios de renda. As mulheres eram excluídas, a população negra, a universalização do direito ao voto e a ideia de uma cabeça, um voto, é uma imposição do movimento comunista ao mundo liberal. Mentira, mentira e mentira, né? Nos Estados Unidos, costumava-se dizer, durante a Guerra Fria, que a Constituição da União Soviética era muito melhor que a Constituição Americana, que garantia o direito à liberdade de expressão, culto, julgamento justo, devido ao processo legal e etc, etc, etc. Só que nada disso valia na prática. Tanto que tem uma piada que o Ronald Reagan costumava contar, que era mais ou menos o seguinte, né? O americano lá, discutindo lá com o soviético, falava, ó, se eu quiser, né? O americano falava, se eu quiser chegar na porta da Casa Branca, colocar um caixote, subir em cima do caixote e gritar, fora Ronald Reagan, eu posso gritar. E aí, o soviético falou, pois eu também, se eu quiser, chega, colocar lá um caixote, né? Ficar lá na frente do Kremlin, tá lá o secretário, acho que é o secretário-geral, não me lembro exatamente qual que era o cargo, né? O presidente do Conselho de Ministros, né? O cargo lá da União Soviética. Bota um caixote lá na frente do Kremlin e subo, eu também posso gritar fora Ronald Reagan. Era piada que o Reagan contava, porque, óbvio, não tinha direito de livre manifestação, de protesto, de pensamento, né? Nenhuma virtude do regime democrático é fruto da experiência comunista, pelo contrário. Todos são frutos de revoluções burguesas, pensamento iluminista, burguês, liberal, pós-feudal. Um pensamento ascendente ali na pós-revolução industrial. A Constituição não tinha freio, contrapeso, era o líder totalitário, o líder totalitário mandava e acabou. E ponto final. O direito ao voto, ele foi, pra quem estuda a história do sufragio, frágil, ele foi fruto de diversas lutas civis em vários países do Ocidente e foi gradualmente sendo concedido. Não foi uma imposição, ah, teve na União Soviética, de repente, pum, o Ocidente em todo implementou, porque a União Soviética colocou. Não foi nada ali. Todo mundo lutou e lutou muito no Ocidente pra ter direito a voto. Independentemente de causa, de ideologia comunista ou liberal. Aí ele coloca, ninguém pode ser candidato na América Latina com uma plataforma bolivariana que os Estados Unidos derrubam. Porra, a gente teve o Lula presidente, o Nicolás Maduro presidente, Cristina Kirchner presidente. Assim, os membros ali do Foro de São Paulo com ideologia bolivariana dominaram a América Latina durante muito tempo. Aí os Estados Unidos derrubam. É um negócio de quem ainda está na Guerra Fria, de quem vê bicho papão da capitalista imperialista debaixo da cama. E aí depois ele começa a defender o Che Guevara. Fala, ó, Che Guevara foi também uma das melhores figuras que já passaram pela história da América Latina. Foi responsável, sim, por alguns processos de fuzilamento, né? Porra, sério? Alguns processos de fuzilamento? Nada comparável ao que qualquer presidente dos Estados Unidos fez. Realmente, eu nunca vi nenhum presidente dos Estados Unidos pessoalmente comandar um tribunal sem direito de defesa político e fuzilar pessoalmente as pessoas, né? Isso realmente, eu concordo com ele. E foram movimentos essencialmente defensivos. Essa, pra mim, é a melhor parte, né? Porque Che Guevara foi lá pra Bolívia fazer um movimento defensivo, né? Pelo amor de Deus, né? Aí, ó lá. Se os Estados Unidos não tivessem financiado por décadas e décadas uma ditadura brutal em Cuba e não tivessem tentado derrubar o governo de Fidel Castro, esses fuzilamentos não existiriam. Sou um defensor da paz incondicional. Realmente, Jones Emmanuel, defensor de Stalin, de Che Guevara, realmente é um cara que, né, sinônimo de paz incondicional. É paz a todo custo. O cara é praticamente a reencarnação de Mahatma Gandhi. Canonizem esse cara porque... Caramba, defenso. Nobel da paz pro Jones Emmanuel. É isso aí, meus amigos. Obrigado pra vocês que tiveram a paciência de acompanhar toda essa série de vídeos. Espero ter agregado alguma coisa aí na vida de vocês sobre o stalinismo, né, e um pouco da história aí da Revolução Russa, da Segunda Guerra Mundial. Até mais. Um abraço. 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 Tchau.